Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Tem ainda... rola um pouco esse preconce... um pouco? Não, né? Bastante. Esse preconceito de que é droga de rave. Só que eu acho que é uma... é diminuir muito a droga nesse sentido, né? Eu acho que... também é droga de rave, né? Acho que primeiro de tudo é... é bom a gente falar isso, assim, tipo... Tudo bem ser uma droga que você usa num festival, tudo bem você usar essa substância. Isso não... não necessariamente isso é errado, né? Eu acho que é mais um lance de... é... de entender que o que você falou não é só isso, assim, né? E também entender que não é sobre a substância em si, assim. As pessoas têm a falsa impressão de que a experiência psicodélica, ela tá contida naquele cogumelo. Ou que a experiência psicodélica, ela tá contida naquele papel. A experiência psicodélica, na verdade, ela é uma experiência... Eu acho que quem falou isso, inclusive, se eu não me engano, foi o Toffoli, que é um puta cara que eu falei no começo, né? A experiência psicodélica é uma experiência humana facilitada por essas substâncias. Então, assim... Interessante. Não tá na mescalina essa trip que você vai ter quando você tomar mescalina. A mescalina, ela vai, de alguma forma, facilitar que você tenha uma experiência mais intensa com parte de você que você não tem contato, sabe? Então, é até um negócio legal de falar que o Huxley, que é um escritor famosíssimo, assim, ele escreveu Admirável Mundo Novo, que virou série agora da HBO. Ele escreveu Portas da Percepção, que também foi um puta boom na época, assim, que é sobre a experiência dele com mescalina. Ele costumava dizer que o cérebro humano, ele funciona no nosso dia a dia, assim, como se ele tivesse uma válvula redutora. Então, a sua experiência humana, ela é filtrada, porque se você for atravessar a rua e tem muitos carros passando, e você ficar prestando atenção em tudo, na textura das folhas da árvore, se você ficar prestando atenção nos motoristas de todos os carros, em cada pedacinho das coisas que tem no asfalto, em todos os detalhes que estão ao seu redor, que você tá captando, você vai morrer, você vai atravessar a rua, você vai ser atropelado. Agora, pra você atravessar a rua, você tem que focar um passo depois do outro, tem carro vindo, não tem carro vindo. Pronto, acabou. Seu cérebro, ele faz isso pra você, é um mecanismo de sobrevivência, né? Ele te dá o que é preciso pra você sobreviver. Tô com fome, tô com fome, eu percebi que eu tô com fome. Então, você percebe coisas que você precisa perceber. E os psicodélicos, eles, de alguma forma, reduzem essa válvula redutora, eles tiram um pouco a ação dessa válvula redutora, e você tem um input de informação muito maior. Então, não é que ele tá te dando uma experiência, não é que ele tá te colocando num... Ah, ele vai acabar com você. Não, ele tá abrindo você pra se conectar com você mesmo. Isso não necessariamente é bom. Isso pode ser muito pesado, isso pode ser completamente catastrófico, assim. Só que é bom entender, é bom fazer essa distinção de... Calma, a gente tá falando de facilitadores, a gente não tá falando de uma substância que... Ela vai te deixar louco, ela vai... Sabe? É legal entender isso também, assim. Total. É.